Você já viu roupa por R$ 2,00 em crepe, em linho? Não, né? Não existe roupa de R$ 2,00, eu concordo com você. Mas hoje eu descobri que tem loja vendendo roupa de R$ 2,00. E não é qualquer roupa. É uma ponta de estoque muito boa chamada Dio e Companhia, vendendo baratésimo, pra nenhuma mulher colocar defeito. Olha aqui, olha o que você vai encontrar por R$ 2,00. Gente, R$ 2,00 são duas notas iguaizinhas a essa daqui, tá? E mais nada, você compra, olha, uma calça como essa, nessas cores que você tá vendo, tá? Ou uma outra como essa daqui, em linho, com prega, você já imaginou? R$ 2,00. Ou uma como essa daqui, R$ 2,00, R$ 2,00. Não tem defeito, é chegar, buscar na arara o que você quer e levar. Olha, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, qualquer uma dessas peças. E pra cá, o mesmo preço, R$ 2,00. Tem uma variedade boa de saias e ainda as regatas que coordenam com as cores que eu acabei de te mostrar, por R$ 2,00. Não parece uma coisa de maluco? Mas continua a loucura aqui na Dio e Companhia. Olha, por R$ 5,00, uma blusinha como essa, uma saia como essa. Aqui, linha, shortinho de viscose, blusa em malha, saia de linho, braço, pérola, por R$ 5,00, gente. Blusinha e linha, olha que bonita, R$ 5,00. Olha essa bermuda, R$ 5,00, do lado, R$ 5,00, R$ 5,00. Aí vai pra R$ 10,00. É muito caro R$ 10,00, né? Imagina, baratésimo, gente, vestido por R$ 10,00. Vestido longo, bem trabalhado. Quer ver uma peça imperdível? Essa calça aqui, isso aqui é de uma leveza. É de um toque tão gostoso. Por R$ 10,00, você tem que voar pra Dio e Companhia e comprar uma calça como essa, uma túnica. R$ 15,00 tem aqui, olha. E antílope legítimo, vestido em antílope por R$ 40,00. Ainda tem muito mais esperando por você. Você tem peças aqui de R$ 30,00 e tem que aproveitar. São essas blusas aqui, olha. Camisas com gola sem gola, de manga sem manga, em antílope. Trintinha. De segunda a sábado, das 10h às 6h. No domingo do meio, dia às 6h. Na Lameda, segundo o Sargento, a Sade Férez, 381, no Parque Novo Mundo. É no comecinho da Dutra. Não tem muito erro, mas se você ficar meio perdido, dá uma ligadinha pro 6954-4162. Vem porque, ó, é coisa de doido, hein, né? Sempre que isso acontece não, vem voando. Rio e Companhia.